Eita! Bateu faceca aqui na Paraíba Gavião vem Fala Gavião Fala errar com aqueles pessoal hein Errar, errar com agora ó Trata os angafumeiros aí que lá tem terra Esse que eu tô pouco terra Esse que é o budoso aí ó Agora tá carregando a água hein Fazenda nova Show?